Isto partiu de um projeto já antigo, que faz este ano 10 anos, que é a arte chegou ao Colombo, em que o Museu de Coleção Brardo foi a primeira instituição a ter coragem de colaborar com o Centro Comercial e apresentar artistas contemporâneos. Fomos os mais corajosos, porque ao princípio nenhum museu em Portugal quis entrar. Nessa altura o diretor era João Fonsar Chonet, ele achou que a ideia era brilhante, que era levar a arte contemporânea a pessoas que normalmente não vão a museus, que são as pessoas que frequentam os... Não quero dizer que as pessoas que frequentam os centros comerciais não vão também a museus, mas há muitas pessoas que vão a centros comerciais que não vêm aos museus. Portanto, isso era uma maneira de os trazer aos museus. Essa primeira edição correu lindamente, nós levámos 4 artistas representados na coleção e correu muito, muito, muito bem e foi continuando esta edição e este ano faria 10 anos. Este projeto. Este ano, com a pandemia, era um bocadinho difícil, outra vez, fazer uma exposição lá no centro, porque o que se queria era que não houvesse grandes ajuntamentos, e que as pessoas fossem às lojas e voltassem para casa. E então, a Sonai, e eu acho que é de louvar, porque é uma empresa particular e que está a apoiar a cultura. É um exemplo quase único no nosso país. Lá fora isso é uma coisa que tem muita... Essa tradição cultural das empresas apoiarem os artistas é muito comum, mas cá não é. E, portanto, temos que louvar e apoiar a Sonai. Eles resolveram estabelecer um prémio e fazer um prémio para que durante esta pandemia pudessem, de certa forma, ajudar os artistas, os artistas emergentes, que são sempre aqueles que têm mais dificuldade em sobreviver, a sobreviver durante esta pandemia. E assim foi, fizeram, resolveram muito rapidamente, foi uma coisa resolvida muito rapidamente. fizeram um concurso, as pessoas tiveram um mês para se inscrever, houve muitas, muitas candidaturas, e nomearam todos os diretores das instituições que tinham feito exposições no Colombo. E, portanto, é aqui que eu entro, como júri. E houve uma seleção desses 400 e tal trabalhos, 10 finalistas, sendo que um era o vencedor. E depois pediram-nos, pediram-nos, pediram-nos a todos, se havia possibilidades, pôr esta obra, as obras num museu. Ao princípio eu tinha dito que não, porque eu tinha a programação já feita para este ano e não era possível, mas com a pandemia surgiram novas oportunidades, eu tive que cancelar várias instituições. E surgiu esta hipótese de fazer aqui a instituição, que eu acho muito importante, porque, no fundo, vem dar força a uma classe que está a precisar de muito apoio. E acho que o resultado é bom, foi bom. Eu acho que estou contente, principalmente com o Colombo. Acho que sim, acho que é uma instituição que pode ser vista em qualquer parte do mundo e foi uma oportunidade boa para eles. Obrigado. Obrigada. Obrigado.